Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Engie, uma operação ali bem diversificada no que tange de infraestrutura de energia aqui no Brasil. A gente tem a TAG, a transportadora acelhada de gás, uma participação menor agora. Trading, geração agora 100% renovável e transmissão de energia. Empresa de energia com portfólio, do portfólio com resultado bem plain vanila, bem tranquilo de analisar, sem nada aí que chame a atenção. Resultado bem positivo novamente, especialmente considerando o desinvestimento ali em Pampaçu, o desinvestimento em parte da TAG, então você tem um comparativo que, levando em consideração o que você tinha antes do portfólio, você ainda não tem a adição das compras feitas ali das fotovoltaicas, por exemplo, e tem a retirada de operações que contribuíam para a operação, então claramente você tem ali um descasamento nesse comparativo. Hoje 100% de geração renovável. Importante levar em consideração a venda da Pampaçu, como dito, a venda de participação da TAG, que reduziram a capacidade operacional da empresa. Começamos com a estrutura cenária na tela, controle da Engie França, novamente, como eu disse, nenhuma novidade aqui. A evolução do preço desde a última análise na sequência, com alguma evolução ainda com espaço, vejo ainda com espaço para ganho aqui. Destaque na tela para a informação, a gente tem a energização, energização? É, energização da Gavião Real, a transmissão ali, projeto de transmissão de menor porte, deixando de aparecer como projetos, quando eu abro lá os projetos em andamento. É um projeto bem de menor porte. O recebimento de indenização por atraso na Santa Agostinha, ajudando o resultado pontualmente nesse trimestre, algo para levar em consideração quando a gente olhar os números lá. Seguindo, a gente vai ter abertura de qualquer forma. Seguindo ao do Delegance, a gente começa com política de comercialização de energia na tela, apenas para informação, pause para quem quiser detalhe, eles sabem muito bem fazer isso aqui, não é uma novidade, nada, nada que chame a atenção. Aqui a gente deve ter cada vez mais uma observação mais próxima, dada a dinâmica hidrológica mais seca. Nesse momento a gente já vê aí o governo, por exemplo, ativando bandeira vermelha aí para setembro de energia, se não me engano para setembro, certo? Porque a gente está começando a ter que ativar termoelétrica por causa dessa dinâmica mais seca. A abertura das operações em expansão na sequência, mão no teclado para o pause, para quem quiser detalhes, eu não paro muito tempo aqui para esse tipo de coisa, não costumo gastar tempo com besteira. Santo Agostinho, eólica, agora deve ser de fato a última vez que a gente vê ela, eu falei que deveria ser no trimestre passado, mas a gente aparentemente ainda tem um trimestre de observação, dado que está em 98,6%, se não me engano, da energia disponível ali sendo utilizada. Serra da Surá na sequência, também um projeto eólico, na tela para o pause, na sequência, a SU-SOL fotovoltaico, com dados aí na tela, localização geográfica lá no canto, asa branca, o projeto de transmissão é um pouco maior, consideravelmente, na verdade, maior do que Gavião Real, que foi finalizado, para o pauso na tela, em andamento, nada que chame a atenção. Por último, aqui a gente tem a geral, certa hidrelétrica, com aquele embrólio antigo, comentado nas análises anteriores, já com geradora de caixa desde o terceiro trimestre de 2022, nenhuma novidade sobre a transferência, da Engie França para dentro, da Engie Brasil, que vai ser coordenada por mediadores, independente das partes relacionadas, ou seja, não vai ter nenhuma questão ali de governança entre Engie França e Engie Brasil, a ser resolvida, vai ser mediada justamente por independente. Outros projetos em desenvolvimento, para fechar aqui em stand-by, aguardando pelo momento que não pareceu mais interessante para esse tipo de desenvolvimento. A gente teve, por exemplo, a compra agressiva de operações fotovoltaicas vistas como mais interessantes do que isso aqui, mas estão engatilhados. Seguindo para o operacional financeiro, que se mostra residente no trimestre, vale lembrar, a gente tem o auxílio pontual da indenização que apareceu nos destaques lá em cima, que vai aparecer aqui na abertura do EBITDA. A gente tem uma receita operacional líquida com crescimento de 7,4% ano contra ano, mesmo com a saída da Pampa Sul. EBITDA ajustado com crescimento de 8,6% ano contra ano, aqui claramente auxiliado pela questão da indenização. A margem indo a 69,7% versus 68,9% no mesmo período do ano passado. retirando o IFRS de transmissão, a gente tem uma queda de 1,7%. Outro ponto que vale lembrar aqui é que o fato de ter a indenização não quer dizer que é algo que não faz sentido para a operação, certo? A gente tem a indenização justamente porque atrasou uma coisa que era esperada antecipadamente, então, assim, é justamente parte da operação. Não fosse a indenização, a gente teria o projeto rodando há mais tempo. Lucro líquido com crescimento de 6,1% ano contra ano. Aí, sim, vale a abertura. Para dar uma ideia do efeito de Pampassu, TAG e o benefício ali da indenização, primeiramente, a gente tem a ponte da receita operacional líquida com o Pampassu destacado ali, certo? Com um pontilhadinho. Depois, a ponte do EBITDA e aqui a gente consegue ver tanto a Pampassu destacada quanto a equivalência patrimonial da TAG, a queda ali na equivalência patrimonial da TAG por se desfazer de um pedaço da operação, quanto a indenização, que também fica bem aparente. Só para dar uma clareza de como é que foi a divisão desse resultado. Para quem quiser pausar, eu sei que isso daí tem 350 mil formas de ajustar o EBITDA, então, para quem quiser dar uma olhada, só pausar. A alavancagem com elevação, está leve, vai de 2,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA no trimestre passado para 2,4 nesse. O caixa de 4,2 bilhões de reais cobre sem problemas o total de 2024, 2025. O cronograma como um todo não preocupa, a gente tem mais detalhes na tela. Vale lembrar justamente que os contatos de venda são atrelados ao IPCA, que formam um rede natural, a operação não tem problema com inflação nem nada disso. O CAPE é bem estruturado aqui a operação. O CAPEX, Capital Expansure, investimentos na tela, forte planejamento, quase 10 bi para o ano, a gente tem aí uma expectativa de crescimento agressivo da operação. Tivemos aí desinvestimentos, mas tem um forte plano de investimento para a evolução da operação. A minha posição está aqui do lado, eu gosto do ativo no portfólio, acho que o fato dela ser diversificada dentro de infraestrutura elétrica é bem positivo. A gente tem forte movimento de expansão que devem ajudar a ter crescimento aqui no operacional financeiro à medida que vão se consolidando, se realizando. Resultados sólidos, investimentos e diversificação constante da operação é bem positivo, como dito, possibilidade de hidrogênio verde mesmo que com expectativa alongada é algo positivo, movimento de aproveitar oportunidades também como a compra lá dos campos fotovoltaicos está podendo alongar a tese. A gente vai justamente avaliando isso trimestre a trimestre. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a aviça bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!